Música Salve galera, tô com o Clássico Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de um tal galera Seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal, cara que missão incrível, que missão da hora Beleza que acabou de aparecer aqui para mim nas missões temporárias, tá? Eu gravei aqui galera, nossa deixa eu ver aqui que é cerca, deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa aqui Não, tá vendo? Apareceu aqui galera, eu gravei o vídeo, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui, passar algumas dicas Antes aí galera, eu vou gravar um vídeo separado desse, mas já vou informar para vocês aí Agora eu sou parceiro aí galera, consegui parceria com um tal, tá? Tem um código aqui que eu vou disponibilizar para vocês Porém por hora não está dando para a gente estar utilizando ele, não tem aqui a opção, né galera? Tá vendo aqui o programa de parcerias, a gente clica e eu fui aceito, tá? Beleza galera? Então vou trazer novidades, lives aí e tudo mais, tá? Esse aqui é o código, eu vou estar ocultando aí o meu e-mail, beleza? E tem missões aí para a gente poder estar fazendo, bem legal mesmo, certo? Então se você está querendo jogar junto aí com a gente aí galera, Camp Bullet Dark, tá? Vai estar recrutando aqui, só digitar do jeito que está aqui, beleza? E a gente te aceita aqui para a gente poder estar gravando juntos aí, beleza? Muito bom! Agora deixa eu vir aqui para o vídeo Beleza galera, o evento foi esse aqui ó, Tormento da Arena, tá? Ele já estava quase acabando, tá? Eu poderia ter causado mais danos Estava gravando, preparando aqui para gravar, beleza? E olha aí ó, a premiação, tá? A galera que estava aqui jogando aqui com os danos e tudo mais, beleza? Eu vou deixar o vídeo acontecendo aí, tá galera? Vou explicar aqui para vocês de início, tá? A gente vai aparecer aqui nesta parte E vai ter um robozão gigante E um monte de soldados no meio do caminho, tá? Eu fui direto para matar os gigantes, tá galera? Porém, os soldados do meio do caminho, olha aqui, deixa eu mostrar para vocês Olha ali, olha o tanto de gente, cara! Eita nóis, eu estava indo direto para lá Os soldados, eles já causam dano do evento também, ó Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, galera Vou fazer a eliminação deles aqui, ó É difícil, tá? É difícil, galera Olha isso daqui, o dano que eles causam neles também Conta ali, ó, premiação, pode ver, meu dano, tá vendo? É bem difícil ter um soldado voador ali, cara! Que maluco! Se eu soubesse, é que foi a primeira vez que eu fiz o evento, né galera? Então você pode estar destruindo os soldados Que estão aqui no meio do caminho E também pode estar destruindo aqui, galera O grande robô, ó Deixa eu mostrar aqui, olha o robôzão ali, ó Tá nóis, mano, parado, tá louco! Olha um soldado voador ali, ó, beleza? Galera, então acompanha o vídeo até o final aí, tá? Considere deixar o likezão para fortalecer E o link para os grupos vai estar aí na descrição Para você poder estar acompanhando, beleza? Eu vou gravando esses formatos de vídeo aqui Porque geralmente Não dá para eu gravar Às vezes na hora que está acontecendo o evento Ligar a câmera e tudo mais Eu só ligo o gravador, tá? Comenta aí se fica legal desse jeito No início aqui do vídeo eu vou mostrar para vocês E depois deixar a gameplay Ou se é melhor eu ficar dublando a gameplay inteira Tá, galera? Essa parte aí Beleza? Deixa aí nos comentários aí A gente se vê no próximo vídeo E aí O que é isso? 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 O que é isso?